Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre M3 E no vídeo de hoje a gente vai falar da nova Season de Play to Airdrop do Wild Forest A Season 2 está com muita coisa nova que eu vou trazer aqui pra vocês no mínimo os detalhes com muita informação Vou também abrir com vocês dois packs aqui pra ver se a gente dá sorte e consegue dar um boost incrível No nosso Airdrop eu vou explicar tudo pra vocês direitinho E também vou mostrar pra vocês o deck meta que eu criei que vai te ajudar a subir muito mais a sua liga E fazer um boost de pontos do seu Airdrop também Então fica comigo até o final desse vídeo pra você entender tudo isso E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like Porque só aqui você vê tudo do Wild Forest, da Ronin e de todas as outras blockchain gamefile que tem por aí E se inscreve no meu canal galera Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo Play to Airdrop do Wild Forest Season 2 Está aberta aí oficialmente e eles lançaram um artigo dia 1 que eu tô trazendo pra vocês hoje, tá galera? Porque nesse artigo aqui eles explicam tudo direitinho do Airdrop Season 2 do Wild Forest Mas eu vou mostrar pra vocês a missão e a gente vai tentar abrir aqui algum pack pra ver se a gente dá um boost na nossa coleção aqui de Lords, de Skins, de Sets e tudo mais, tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer e a novidade que eles trazem agora pra esse Airdrop é o referral, tá? E aí a gente vê como que funciona isso daqui tudo na prática ali lendo o artigo deles E depois a gente fala do deck meta Então vamos lá Olá Guerreiros Selvagens, aqui estamos com o lançamento do jogo Estamos comemorando o início da temporada 2 do Play to Airdrop Visão geral da temporada 2 Esta temporada do Play to Airdrop é como anterior Conclua missões, ganhe pontos de honra e suba no placar do Play to Airdrop Classificação mais alta geram maiores recompensas Você pode monitorar facilmente sua classificação e pontos de honra no Play to Airdrop com a Airboard Tem a Leaderboard aqui onde você pode ver aí o seu ranking, tá? E aí ele mostra aqui as missões Missões no jogo, missão social e conquista de NFT Este é o foco desse Play to Airdrop Mas as missões no jogo tem foco especialmente na sua gameplay E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Classificação diária no arcade Pontos diários, vença batalhas no modo arcade Mais dois pontos pra vitória menos um ponto pra derrota Pontos de honra, jogadores até o top mil, né? Na posição de tabela diária receberão pontos de honra diariamente Múltiplas recompensas, você pode ganhar várias conquistas Mantendo as primeiras posições diariamente Com até 28 recompensas, pontos de honra Por estar entre o top mil Então se você tá jogando freneticamente E você tá no top mil diariamente Você vai receber mais pontos de honra Agora eles têm o sistema de referral, tá? E aí eles fizeram um artigo exclusivo pro sistema de referral Que tem aqui, ó O código em pra você colocar aí, ó O código em social, você coloca o código em social E aí você vai já estar participando se você não colocou nenhum, cara Coloca o meu código pra me ajudar Eu vou deixar o meu código aí no comentário fixado pra vocês, tá? Ó, o meu código é esse aqui A26F5C Se você utilizar o meu código aí, como se eu refero Você vai me ajudar bastante também no meu airdrop E eu agradeço do fundo do coração, demorou? E aí, pra ser uma indicação válida Você tem que aí fazer 500 de classificação, tá? É os 500 troféuzinhos dentro do jogo ali Que você vai upando a liga Aqui Aí você vai upando essa liga Você precisa do 500 troféuzinho aqui, né? Então você vai ter que chegar até a liga 3, demorou? Aí você vai ser uma indicação válida E eu agradeço muito se você utilizar o meu código E também, pra quem tem os lords aí Vai ganhar mais pontos E baseado nas NFTs a gente tem os lords E as skins, né? Aí você completa a coleção de skins E você também ganha mais pontos no seu airdrop E neste caso agora Nós temos também o staking do seu lord, tá? Então, com o staking do seu lord Você também ganha mais pontos, cara Então tem muita forma de você ganhar pontos aqui Nesse Play to Airdrop Season 2 do Wild Forest, tá bom? E não esqueça Faça um videozinho pro YouTube aí Pra você poder ganhar mais pontos também E por favor, usa minha perninha aí Pra eu completar a missãozinha do referral Que eu vou agradecer bastante Como eu comentei Este Play to Airdrop Season 2 É totalmente focado na sua gameplay Então a gente tem gameplay do modo arcade Pra você ganhar muitos pontos aqui A gente tem a seasonal leaderboard Pra galera que fica aí no top mil Ganhar os pontos diário E também tem Season Battle Pass Tem as ligas Agora quanto maior sua liga Mais pontos você ganha Tem o quantas vezes você upou uma unidade dentro do jogo Então tem muita coisa interessante Nessa Season do Play to Airdrop, tá? É importantíssimo você participar As recompensas Reservamos 2,5 do total de tokens WF Para recompensar os 8 mil melhores jogadores E mais 2 mil participantes aleatórios Então aqui nesse caso Já é o dobro da galera, tá? Da primeira Season Vai pagar muito mais gente Bem interessante E você com certeza vai conseguir Se posicionar fazendo tudo direitinho Complete aqui as suas 3 partidas diárias, tá? Você tem 3 partidas diárias Pra você completar aqui E pegar os seus pontos Eu não completei ainda Porque eu vou mostrar pra vocês já já O deck meta que eu montei Pra você upar o seu ranking aí No Play to Airdrop Season 2 Mas antes de eu mostrar pra vocês aí Esse deck meta Vamos lá que eu vou abrir o pacotinho com vocês aqui E por favor me desejem sorte Se você não conhece esses pacotinhos do Wild Forest Eu já gravei vídeo no meu YouTube Então você escreve aqui ó O Wild Forest pra você conhecer Como funciona esses pacotes, tá? E dependendo do pacote que você tiver Você tem mais chances aí De pegar NFTs de Lorde com maior realidade Infelizmente o pacote que eu tenho aqui é o Standard Mas tamo bem 5% de chance de pegar um Lorde E vamos fazer essa fezinha aqui Vai que eu consigo pegar esse Lorde Então vamos lá Antes de eu mostrar pra vocês o deck meta, tá? Eu vou aqui abrir com vocês Esse pacotinho Bora lá abrir o pacotinho E vamos ver o que que vem, galera Erro Jota som Vou ter que atualizar a página Calma aí Aí, página atualizada Wallet conectada novamente E vamos fazer essa fezinha aqui Agora vai E vai vir um Lorde Com fé Vai Vem um Lordezinho pro papai Vamos esperar, né? A transação ser confirmada na blockchain Aprovada a transação Ih, 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 vem um Lorde Royal Knight Aqui a gente pegou uma esquinha Acho que não pegamos o Lorde Porque veio dois, né? Um de dois Pra vir um Lorde ali Teria que ser um de três Mas sem problema É 5% de chance A gente ainda tem mais uma Vamos fazer uma fezinha aqui E vamos ver se a gente pega, tá? Não é recomendação financeira Mas você consegue Esses pacotezinhos Aqui no Marketplace da Sky Mavis, tá? Então você entra no Marketplace da Sky Mavis E você tem a chance aí De pegar algum desses pacotes Se você quiser comprar Isso não é recomendação financeira, tá? Aqui tem os pacotes E aí você vê qual pacote te interessa mais Os pacotes Esse tem 5% de chance É esse que eu estou abrindo, tá? E espero que eu dê sorte aí De pegar a NFT do Lordezinho Então vou pagar a taxa aqui E vamos ver se nesse pacote vem o Lorde E depois que a gente abrir esse pacote aqui Eu vou mostrar o deck meta pra vocês Que eu criei, tá? Que vai te ajudar muito nesse Plateward Drop Vai, vem o Lorde Vem o Lorde Hum, não veio o Lorde Um de dois Infelizmente É 5% de chance É muito pouco Mas tá bom A gente tentou Não foi dessa vez Que a gente conseguiu E é isso galera Agora eu tenho mais skins aí Pra fazer a minha coleção aqui, ó Pra fazer a minha coleção De skins NFTs aqui Do Wild Forest, ó Peguei essa e peguei a outra Royal aqui, né? Então eu já tenho algumas NFTs aqui Pra aumentar o meu pontos no airdrop Demorou? Então isso também não é recomendação financeira Se você deve pegar mais skins ali, tá? E não se esqueça, tá? Você tem o Signal Fair aqui Onde você pode coletar rewards De 12 em 12 horas Pagando só a taxinha da Ronin, tá bom? E aí a cada 12 horas Você vai lá e pega tokens Shards ou gold Se você pegar tokens Você se deu muito bem Porque você pode pegar aí Até 500 tokens, tá? Então deixo pra vocês Todas essas informações Agora vamos lá dentro do jogo Pra você ver o deck meta Que eu fiz aqui Pra vocês jogarem Esta nova season de Play to Airdrop E se você concordar comigo Que esse deck é meta Coloca aí nos comentários Porque eu tenho certeza Que você vai gostar desse deck Porque Estamos utilizando Tropas Com controle de área Que dá muito dano em área Mas ao mesmo tempo Estamos fortalecendo O ataque individual Com este NF Com este Hero Esta unidade aqui, tá? Esta unidade Ela tem uma passiva Que aumenta o dano Num personagem único, tá? Que ele esteja sendo atingido E que se ele não mudar de alvo também, tá? Então Essa tropa aqui É muito boa Pra dano em uma unidade Ela aumenta o dano Que aquela unidade sofre E ao mesmo tempo Estamos usando A tartaruguinha aqui Que tem um ataque Maneiraço De longe em área Estamos utilizando Aqui o Thundercaster Esse gatinho de Raio aqui Que o ataque dele Repele em outras unidades Isso daí ajuda Bastante também A causar dano em área E Dependendo da situação A gente também tem Um tanque de ataque A distância Em área E esse tanque aqui Tem muito HP, tá? E aí A gente não está utilizando Tropas básicas aqui Que atacam de perto Só estamos utilizando Tropas básicas Que atacam de longe E tanto no chão Quanto no ar Pra gente poder se defender, tá? A nossa tropa base De chão Vai ser a ninja Porque ela é muito versátil E ela tem a passiva De esquiva, tá? Então eu vou mostrar Uma gameplay Desse time meta Que eu montei aqui Pra vocês verem, tá? E eu estou upando As minhas cartas ainda Tá bom? Só que se você tiver Uma recomendação melhor Deixa aí nos comentários Pra gente Falar disso Juntos Demorou? Então vamos lá Vamos fazer uma partidinha Aqui com esse deck meta Eu tenho certeza Que você vai gostar Do estilo desse deck aqui E você não vai se arrepender De utilizar esse deck meta A maioria das unidades São de ataque A distância Então você pode ali Controlar o movimento Das suas tropas Pelo mapa Pra você nunca ser atingido Pelo inimigo, tá? Então vamos ver aqui, ó Esse Ele tem tropas Com level muito mais alto Do que o meu Então ele pode ter a vantagem Nesse level deles aqui, tá? Por mais que sejam Tropas comum Ele pode ter uma vantagem No level, tá? Das tropas dele Porque eu não tenho Ainda tropas Com level alto Então vamos fazer aqui, ó Vamos ver qual é Que é a nossa estratégia Aí eu jogo esse ali Aí eu já upo aqui Pro 2 Aí eu volto com esse Não coloco nenhuma No mapa agora Porque, ó Eu quero colocar o meu ninja Coloquei o meu ninja Aí eu posso começar aqui, ó A construir torres, tá? Não vou colocar nada ali ainda Porque não vai sobrar Aí eu posso vir aqui, ó Por baixo E Atacar direto ali A dele, ó Atrair a personagem dele Aí tiramos do range da torre Já era, ó A tropa ninja Ela é muito boa E versátil, tá? Bom Pra tancar também Você pensa que não Mas ela tanca muito bem Essa tropa ninja, tá? Opa Ele colocou esse Esse lobinho aqui Que tem um ataque De espada em área também Mas não deu pra ele A gente conseguiu ali Dominar ele Facilmente Conseguimos dominar facilmente Com essa estratégia, tá? Vou jogar mais uma partida aqui Relaxa Vamos fazer mais uma gameplay aqui Pra você ver que esse deck é meta Que você vai gostar muito Desse ataque De longo alcance E em área, tá bom? Se eu pegar uma oportunidade ali De ter que fazer Tropa tier 3 Pra você ver como que funciona Com todas as tropas De ataque à distância Tem muita versatilidade Na utilização dessa tartaruga Porque ela ataca Mais longe Do que a própria raposinha, tá? Ela tem um ataque A distância de 45 E a raposinha Tem um ataque A distância de 40 Ó Pegamos aqui um inimigo Que tem um time full, tá? Ele tem um time full E ele também usa Tartaruguinha aqui, ó Pode ser que a briga Seja boa aqui E ele tem tropa De ataque aéreo Ele tá focando Tropa de ataque aéreo Ele tem duas Então vamos ver Qual vai ser o desenrolar Dessa gameplay aqui, tá? Esse mapa Não me agrada muito Esse mapa Não me agrada muito Mas vamos lá Eu vou fazer a estratégia Que eu faço Que eu sempre faço Nele aqui, né? Eu vou bolar A estratégia de sempre Vamos lá Beleza Aí a gente já vem aqui Pra dominância Nessa torre aqui, ó E já coloca aqui Porque aquela torre Ali atrás Nossa Vai nos ajudar A defender Parece que ele não Tá muito preocupado Ele deixou as tropas dele Aéreas ali em cima Ele não tá muito Preocupado em defender Não Agora ele Agora ele tomou ciência Hum, ele jogou todas as tropas Aéreas dele Então eu vou Eu vou recuar Com as minhas tropas E vou puxar mais tropa Aqui que tem ataque aéreo Tá? Vamos levar aqui pra cima Pra gente dominar Esse ponto dele Eu preciso agora Eu preciso fazer Mana Vamos Eu preciso de mana Galera Aí Opa Vamos ver se eu consigo Levar essas tropas dele Primeiro Primeiro canhão grande Levamos Não sei Nossa Sobrou as pequenininhas Sobrou as pequenininhas Corre Cambada Corre Opa Não vou deixar você fazer aqui não Isso Isso Ai 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 Ataca Isso 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 Leva Uh Leva Aê Aê Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Não tamo ruim Tamo bem Ele não se preocupou Em colocar a mina dele Então agora a gente vai montar Nossa estratégia aqui Vamos montar Nossa estratégia Essa daqui vai ser Ó Ele já puxou uma 3 ali Hein Ele já puxou uma 3 ali Aí a gente vai fazer isso aqui ó Pra conter a 3 dele Porque a nossa tropa Ataca daqui Tá E já vamos puxar um ninja ali ó Ixi Travou Nossa Travou tudo O lagzinho tá insano contra esse cara também né Vamos lá Vamos que vai dar tudo certo Vamos puxar uma tartaruga aqui E mais uma tropa dessa Vamos ver se a gente consegue pegar a visão dali ó Conseguimos pegar a visão dali? Deu muito lag Deu muito lag Nossa agora deu muito lag Não sei o que que tá acontecendo Será que eu vou sair vivo daqui? Não sei nem o que aconteceu Todas as minhas tropas morreram Vamos aproveitar pra dominar aqui ó Vamos aproveitar Deixa ele levar lá Não se preocupa Vamos dominar aqui Só que a tartaruga tá focando a construção cara E aí tá ficando complicado pra nós aqui E mesmo com lag a gente levou Olha essa estratégia galera Não deu pra ele mesmo com lag a gente fez a gameplay E não deu nem tempo de colocar a nossa torre 3 aqui tá Porque ele já tava levando ali a nossa casinha 3 ali Então nem tinha porque a gente colocar o nosso tanque Também aí a unidade tier 3 E foi muito boa essa gameplay Tô falando pra vocês que esse deck aqui que eu montei É o meta porque você ataca em área ali E não tem nem lag que vai te prejudicar E você tem muito ataque também de longo alcance E você ataca tanto a tropa do alto quanto a tropa do chão E não deu pra ele focando com a tropa do alto Porque eu vim preparadíssimo Então é isso galera Espero que você tenha gostado desse conteúdo Com muita informação e gameplay pra vocês Eu fico por aqui Se você gostou só com o dedão no like Valeu, valeu E até o próximo vídeo Fui!